Ser empreendedor é gerenciar risco. O perfil dos bons empreendedores são os empreendedores que conseguem olhar para o risco e trabalhar o risco, serem totalmente risk averse ou totalmente inconsequentes com relação ao risco. Entender qual é o risco e saber como gerenciá-lo e como lidar com isso. Em um mercado de mais de um trilhão de reais no Brasil, e essa empresa está se posicionando para ter 5% disso, desafiando os enormes bancos. A OpenCore já é a maior fintech de crédito sem garantia no país, após a fusão da Rebo e da Geru, dois fintechs de enorme sucesso. Hoje no Exit Talks é um prazer conversar com o Rafael Pareira, cofundador da OpenCore. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo convite, Bruno. Foi um prazer trocar experiências aqui com vocês. Fantástico, Rafael. Me fala um pouco sobre os problemas do mercado de crédito aqui no Brasil e como a OpenCore resolve isso. Se a gente for falar de todos os problemas do mercado de crédito, eu vou passar uma hora e meia aqui falando, e acho que vai ser jato para quase todo mundo, mas eu vou tentar fazer um resumo bem sucinto aqui. Tá, vai lá. O Brasil tem um problema enorme que é o conhecido custo do Brasil. Então, para quem vive no Brasil, experimenta o Brasil, descobre muito rapidamente que quase tudo no Brasil custa mais caro. Você vai comer um Big Mac, custa mais caro no Brasil do que custa nos Estados Unidos. Você vai comprar um Toyota no Brasil, ele custa mais caro do que no Japão, nos Estados Unidos. Você vai comprar um iPhone, ele custa bem mais caro do que em outros lugares do mundo. E isso tem uma variável que se chama custo do Brasil, que é, enfim, custo da burocracia brasileira e todos os outros desafios que como país a gente lida no nosso dia a dia. Quando a gente olha o mercado de crédito, seria natural a gente imaginar que o crédito no Brasil fosse custar mais caro do que os outros países, dado o custo do Brasil. A grande diferença, na minha visão, é que quando você olha o Toyota no Brasil e o Toyota nos Estados Unidos, você tem, provavelmente, um Toyota no Brasil custando 50% a mais que nos Estados Unidos. Quando você vê um iPhone, você vê esse iPhone custando duas vezes mais. Quando você vê um Big Mac, ele custa 30% a mais. Enfim, são patamares. É bastante coisa. 30% a mais, duas vezes a mais, é bastante coisa. Agora, quando você vê um cidadão de classe média no Brasil se financiando, se financiar é uma atividade importante, uma forma de construção de riqueza. Você se financiar nos Estados Unidos vai custar para uma família americana 10% ao ano, para a família brasileira chega a custar 300%. Então, a gente vinha falando ali de patamares de 30%, de duas vezes, a gente está falando de um patamar de 30 vezes. Então, por mais que você fale de custo do Brasil e uma série de outras ineficiências que a gente possa ter como país, claramente tem alguma coisa estruturalmente errada nesse mercado. A gente tentou meio que resumir essa dor em talvez três grandes pontos. É um mercado que, historicamente, a população vê de uma realidade de hiperinflação, de um mercado macroeconômico super conturbado, principalmente nos anos 80, começo dos anos 90, uma situação que foi resolvida pelo plano real, pela estabilização da moeda. Mas isso levou ao sistema financeiro brasileiro ser desenhado de uma forma que não incentivava a competição pelo relacionamento com o cliente, porque essa era uma forma de criar estabilidade dentro do sistema. Se você tem muita competição, muito banco concorrendo entre si, é natural que um ganhe, o outro desaparece, depois tem outro movimento, essas coisas vão acontecendo. A macroeconomia era totalmente quebrada, tinha vários problemas culturais. Essa competição, esse dinamismo econômico não era bom para a saúde do sistema financeiro, que precisava, eventualmente, trocar de moeda no final de semana. Você não deve ter vivido essa época no Brasil, mas você ia dormir na sexta-feira com o seu dinheiro se chamando cruzeiro, você acordava na segunda-feira com o seu dinheiro se chamando cruzado, e era dividido por mil, por milhão. Então, assim, era um negócio bem doido. Sim, eu tenho amigos, eu não estava aqui, mas eu tenho amigos que me contavam sobre essa época. Então, você tinha essa realidade e o sistema foi desenhado de uma forma que não privilegiou a competição. E quando a moeda estabilizou, bancos, como qualquer instituição, qualquer tipo de negócio, você encontra formas de maximizar o retorno para o seu acionista, esse é o objetivo de qualquer negócio. E quando a gente olha o que os bancos brasileiros fizeram, eles são enormes casos de sucesso empresarial. São instituições que dentro do seu espaço sempre foram super eficientes, sempre foram super estáveis e conseguiram, de certa forma, criar e capturar muito valor no propósito do seu negócio. E, enfim, você olha os cinco grandes bancos brasileiros, a rentabilidade deles sobre o patrimônio, qualquer outra métrica que você possa querer comparar, ela é muito maior do que qualquer outro paralelo fora do país. Então, você tem essa questão da competição, que nunca foi muito incentivada. Você tem uma questão do nível de educação, e principalmente a educação financeira da população, também nunca foi muito incentivado. Então, enfim, o brasileiro tem aquela questão de olhar o valor da parcela, por exemplo. Eu ouvi muito isso quando eu estava aprendendo sobre esse mercado. O brasileiro não se importa com qual é a taxa de juros, não importa se a parcela cabe no bolso ou não. Eu ficava enlouquecido, como assim não importa a taxa de juros? Então, quer dizer que eu posso te vender um negócio por 10 ou por 1, não faz diferença, o que importa se você pode pagar ou não? Poxa, para quem estuda economia e elasticidade de preço, essas coisas, é um negócio que é completamente insano. Então, esse baixo nível de educação financeira da população é um segundo ponto. E tem um terceiro ponto, que efetivamente é uma questão que você, se você olhar a dinâmica do país, o Brasil é um país que tem formalidade na economia, você tem diversas dinâmicas sociais e de trabalho diferentes, e nunca se teve capacidade tecnológica para conseguir olhar e discriminar diferentes tipos de comportamento dentro dessas realidades sociais que o Brasil apresenta. Então, quando você coloca essas três coisas juntas, você não tinha como efetivamente levar para um perfil de cidadão uma solução que atendia um pequeno grupo ou, enfim, uma outra necessidade que fosse mais individualizada. Você está dizendo que não tinha tecnologia, tinha que tratar todo mundo igual, basicamente. Não tinha... Você basicamente tinha que tratar todo mundo igual. Então, você olhava... Apesar de ser um país muito diverso e comportamentos bem diversos, você não tinha como separar e categorizar os grupos menores. Exatamente. Exatamente. Você não tinha capacidade tecnológica de fazer isso nem informação suficiente para fazer isso. Então, o que os bancos fizeram historicamente foi segmentar a população brasileira em alta, média e baixa renda. Se você olhar qualquer banco brasileiro, ele não importa qual que você olha. Você vê que ele tem um segmento de baixa renda, que é uma corzinha. Ele tem um segmento de média renda, que é uma outra corzinha. E um segmento de alta renda, que geral é preto. Porque, pô, fica mais cool, né? Ser preto, sei lá, deve ser. Porque quase todos eles são pretos, né? Você basicamente segmentou em três grandes grupos e todo mundo é igual nesse grupo. E quando você olha, a realidade brasileira é completamente diferente disso. Sim, isso é superinteressante. Não sabia disso, mas faz total sentido. Porque, assim, você vê isso quando você vai no banco para escolher investimentos. E isso é uma das grandes inovações que outros fintechs estão trazendo sobre diversificando os investimentos. Mas, historicamente, se você for no banco, é tipo, qual é o seu apetite de risco? Tipo, alto, moderado, baixo? E é isso. Eu tomo o seu produto. E é isso. E é isso. Então, parece padrão sobre muita coisa que os grandes bancos fazem. Exatamente. E aí, Brian, eu passei um período fora do Brasil, né? Então, eu meio que aceitava essa realidade naturalmente no Brasil. Quando você muda para um outro país e você vê o quão fundamental é o papel do crédito na economia, você começa a realizar que é um componente que está faltando na vida das pessoas no Brasil. E quando você olha a relação do brasileiro com o crédito, ela era uma relação muito investida, era uma relação muito negativa. E aí, eu brinco, assim, que, em geral, a minha percepção, de uma forma semântica, é que o brasileiro nunca teve crédito. O brasileiro sempre teve dívida. E dívida é uma coisa ruim, né? É aquele negócio que te segura, né? Que te puxa para baixo, né? Porque eu estou cheio de dívida. Assim, eu olhava meus amigos e falava, eu estou cheio de dívida. Aí, eu ia falar com meus amigos americanos, assim, o pessoal felizão num jantar falando, poxa, acabei de financiar mais essa casa, comprei um barco financiado, fiz mais isso. Eu estou com o meu crédito estudantil aqui, eu estou refinanciando ele. Estava falando assim, pô, mas eu tenho um amigo aqui falando que está cheio de dívida. Eu estou falando com o pessoal que está usando o crédito para caramba. Como é que concilia essas coisas, né? E, para mim, assim, o que ficou claro é que o custo do crédito no Brasil era tão caro, né? E, na grande maioria dos casos, efetivamente, as pessoas não tinham capacidade de olhar o crédito como uma ferramenta. Então, o propósito da Open Co é fazer com que a sociedade brasileira, que o cidadão brasileiro eu consiga enxergar no crédito é uma ferramenta, né? No seu cinto de ferramentas ali, né? Do dia a dia financeiro para que você consiga, no longo prazo, construir mais riqueza, conquistar os seus sonhos, né? Realizar os seus desejos. E isso pode ser feito de uma forma bem estruturada, com taxas justas. E, efetivamente, assim, a Open Co ganha dinheiro com isso. A gente consegue criar valor para o nosso cliente, a gente factura um pedaço desse valor criado, né? Criado é para a sociedade. Então, essa é a dinâmica que a gente vai fazer aqui. Muito legal. Você falou algumas coisas que eu achei superinteressante. Uma das coisas que você falou é que... Essa é a última coisa que você falou que eu queria até entender mais a sua perspectiva sobre isso, sobre a diferença entre dívida e crédito. E, talvez, você pudesse explicar um pouco mais. Me lembrou um pouco de... Eu não lembro onde que eu li isso, onde que eu... Mas eu vi uma vez uma pessoa explicando que, ah, não sei se ele estava comparando americanos ou dois empresários, alguma coisa assim, mas para essa pessoa, assim, dívida é um peso, né? É como se fosse um albatross around your neck. Para essa pessoa, é leverage. É para... É oportunidade. É para você fazer ainda mais. Exatamente isso, Brian. Pensa o seguinte, né? Você consegue, por exemplo, nos Estados Unidos, você manda seu filho, a sua filha, para Harvard, Yale, para Wharton, para Colômbia. Você pode ir tranquilo se você é um cidadão de classe média americana, se sua filha passa para uma faculdade dessas, ou se o filho passa para uma faculdade dessas, você financia, ele faz um estudo bom, né? Assim, e ele consegue pagar isso num período longo de tempo. Quanto é que vale uma educação num... Enfim, num Ivy League nos Estados Unidos? Assim, o retorno sobre esse investimento, né? É enorme. Só que se uma pessoa não tem o capital para fazer aquele investimento, porque ela veio, né? De uma classe, enfim, média, onde, assim, a gente sabe qual o custo que as pessoas têm hoje em dia e tudo mais, né? Se não conseguiram ter algum tipo de savings para fazer isso no futuro, você permite que essas pessoas tenham acesso a isso. Da mesma forma, você pega eventualmente um pequeno empreendedor para a realidade brasileira, onde, eventualmente, né? Você tem alguém com um pequeno negócio que pode ser tão simples quanto vender Coca-Cola, cerveja, um jogo de futebol no estádio. Em geral, as pessoas fazem, vai no familiar ali, pega um dinheiro emprestado para comprar cerveja, Coca-Cola, gelo, vai e vende gelo no dia do jogo, volta para casa, paga o pai, o cunhado, o primo, e fica com a diferença. Assim, simplificando demais aqui a questão, assim, o pequeno empreendedor, o pequeno empresário brasileiro nunca teve acesso a crédito. E quantas boas ideias, quantos bons negócios tem aí que poderiam estar se alavantando, usando leverage, como você falou, para crescer. Enfim, nunca teve incentivo para que essas coisas fossem feitas no país e acho que hoje em dia, com toda essa evolução tecnológica que a gente vem vivendo e com a mudança, com a disrupção dos modelos de negócio que a tecnologia vem introduzindo, você começa a ter muito mais fontes para fazer isso e diversos tipos de empresas e instituições que têm interesse em participar desse ecossistema. Você acha que essa falta de acesso tem a ver também com a atitude perante o risco dos bancos e o apetite, vamos dizer? Eu lembro uma vez eu estava conversando com um empreendedor de uma fintech aqui no Brasil, a gente estava falando sobre potencialmente fazer uma rodada na Exceed, ele estava conversando com outros fundos VC e as dificuldades desse processo e tal e ele falou que tem alguma coisa curiosa sobre capital de risco no Brasil, é que não corre risco. E eu lembro também de conversar com pessoas que já trabalhavam e isso vem mudando rapidamente, mas ele também começou a conversar sobre, eu tenho amigos que também trabalhavam em bancos e falando que aqui no Brasil o apetite do risco dentro dos bancos é muito pequeno, eles basicamente não correm risco nas carteiras de crédito que eles têm. Você acha que isso também é uma realidade e também uma oportunidade para vocês? Eu diria o seguinte, acho que a melhor forma de olhar o lado risco é não olhar o lado risco, é o lado retorno. Essa tem que ser uma relação risco-retorno. O desafio do Brasil não é o patamar de risco, o patamar de retorno. O problema é quando você empresta dinheiro para o governo federal a 17% ao ano é quanto você tem que remunerar alguém para tomar mais risco do que o risco do governo federal. Então, muitas vezes, isso inviabiliza alguns tipos de tomada de decisão. Então, assim, o grande problema que se teve no Brasil não foi o lado do risco, foi o lado do retorno. E aí, isso vale para os grandes bancos também, porque se eu posso emprestar dinheiro para o Rafael, que é um super credit worth, e cobrar dele 10% ao mês, para que eu vou emprestar dinheiro para a dona Maria ou para o tio João com um perfil de crédito completamente diferente e mais arriscado? Qual é o incentivo para fazer isso? Então, essa questão do retorno esperado é que ela nunca ajustou no Brasil. O que eu acho que está acontecendo hoje é que você começa a ter uma dinâmica competitiva mais forte, tem uma série de incentivos econômicos para premiar justamente quem está olhando para esse espaço e tentando desenhá-lo e aí você consegue ter outros atores equacionando esse problema. Mas o Brasil tinha uma frase que era assim, no Brasil é melhor ganhar muito dinheiro em cima de poucos do que ganhar pouco dinheiro em cima de muitos. E isso aí mesmo que resume um pouco bem essa questão. E no crédito, o que isso acabou criando foi um modelo de juros altos e inadimplência alta que vem perdurando por algumas décadas. E como empreendedor, acho que você começou a sua fala falando que o mercado de crédito pessoa física no Brasil comendo crédito imobiliário é um mercado de mais de um trilhão de reais. E como empreendedor se se depara com um mercado de um trilhão de reais com margem alta, com barreiras de entrada caindo, com baixa sofisticação tecnológica e com uma experiência do cliente, onde o cliente entrar na loja para comprar um produto e tem que passar para uma porta giratória com segurança armado, botar o relógio, o iPhone num negocinho que não cabe direito ali para pegar do outro lado, para entrar numa fila, para pegar uma cinha para entrar numa fila. Dá briga na porta. Então assim, quando você se depara com isso, é um ambiente fantástico. Eu acho que é o lifelong dream de qualquer empreendedor encontrar um ambiente como esse. E por isso que, quando você olha o que está acontecendo com o fintech no Brasil, talvez seja o ambiente mais favorável do mundo para o empreendedor em fintech. o tamanho da oportunidade e a oportunidade para melhorar o UX das pessoas é inegável. Antes de avançar aqui, eu tenho muito interesse em vários aspectos do que vocês fazem, mas antes de entrar nisso, você mencionou alguma coisa que surgiu outra dúvida minha que eu queria a sua opinião, porque você tem experiência não somente aqui no Brasil, mas também muito tempo nos Estados Unidos. E você utilizou esse exemplo de, lógico, financiar a educação da pessoa em Harvard, por exemplo, por meio de empréstimos e tal. Esse é um grande assunto nos Estados Unidos agora, o nível de endividamento da população respeito aos student loans e tudo isso. Está até chegando a ser um assunto político para candidatos da presidência e tudo isso, porque é realmente enorme. Então, de certa forma, eu concordo com você que é importante acesso a crédito e eu vejo que, tipo, o Brasil e os Estados Unidos talvez estão em dois lados, talvez, de um espectro onde o Brasil está longe de ter o crédito necessário para ter, vamos dizer, uma economia ideal em termos de balanço entre quantas dívidas as pessoas têm e tudo isso, mas talvez nos Estados Unidos em alguns aspectos está em outro extremo onde está talvez ficando um pouco pesado para as pessoas o nível de endividamento. Como você tem muita experiência nesse mercado de dívida e crédito e tal e como você tem experiência nos dois países, qual é a sua perspectiva sobre isso e sobre esse espectro? Bom, na verdade, acho que, como tudo na vida, existe uma equação de equilíbrio, o difícil é encontrar o ponto de equilíbrio. Como você falou, talvez em alguns casos, acho que, nos Estados Unidos, você sempre teve uma condição macroeconômica, pelo menos depois do pós-guerra e tirando um outro choque grande, você sempre teve um crescimento longo, sustentável e estável. Então, a sociedade americana, o americano, em geral, acredita que o dia de amanhã com um grande grau de confiança é melhor do que hoje. Quando você pergunta a mesma coisa para o brasileiro, a resposta é meio que depende. É ano de eleição, não é ano de eleição, depende de quem vem, depois de quem volta. Às vezes, o Brasil cresce 7% num ano, menos 3% no outro. Então, assim, nos Estados Unidos cresce aquele constante, como se fosse melhoria contínua versus os páginas que a gente tem na grande maioria das vezes aí no Brasil. Quando você compara essas duas coisas, isso tem uma mudança de mindset super importante. Mas para fugir disso, entrar um pouquinho mais no detalhe do teu ponto sobre a questão do endividamento, do percentual de endividamento, tem duas grandes variáveis que, na essência, convergem para o quanto do seu orçamento familiar é gasto com o seu uso de juros. E essa é a grande questão. É o quanto do seu income, da sua renda, você compromete pagando os juros. E pagar juros, se você pensar crédito como um produto, como se fosse um iPhone, qual é o maior problema que a gente tem hoje? O maior problema que a gente tem hoje é um iPhone que custa 1.500 dólares ou é você pagar um pedaço de juros para poder ter acesso a um produto que é um pouco mais caro do que você pode eventualmente arcar com o seu orçamento. Então, quando a gente olha, pelo menos olhando um pouquinho mais macro, o custo de vida das pessoas e o comprometimento do orçamento das pessoas vem mudando radicalmente como esse negócio era composto ao longo de décadas. Então, se você pegar hoje uma classe média, o quanto você gastava com necessidades básicas e pegar o quanto você gasta hoje com necessidades básicas, é uma fração do que você gastava no passado, dentro da renda. Agora, em compensação, por exemplo, um smartphone se tornou uma necessidade básica. Então, você vai incluindo outros itens, outras coisas no seu dia a dia que você não imaginava que fosse gastar com isso só há gerações atrás. Se você falar que alguém nos anos 70, 80, que se a pessoa ia gastar 10% do orçamento dela com um telefone ou um negócio para poder acessar a internet, a pessoa acha que seria uma malquice. Hoje em dia é um negócio super normal. Mas acho que o grande ponto aqui é que você tem efetivamente que considerar que o crédito é um produto como qualquer outro que está sendo comprado e as pessoas comprometem um pedaço desse orçamento dela com juros sobre aquilo que elas estão comprando. No mercado superaquecido de competição, muitas vezes algumas pessoas esquecem esse fundamento, algumas empresas esquecem esse fundamento e acabam mandando para o cliente mais dinheiro do que aquele cliente eventualmente teria até mesmo capacidade de pagar no futuro. O perfeto se torna tão grande que eventualmente você acaba prestando um desserviço para o seu cliente. hoje na Open a gente tem uma preocupação enorme com questões que a gente chama de affordability, que é o quanto o nosso cliente pode comprometer do seu orçamento a prestação em si que envolve um pedaço do principal, mas também com o compramento de juros dessa prestação. Isso é um negócio super importante para a gente. Me interessa muito a parte tecnológica que vocês introduziram nesse mercado e tudo isso, mas antes de entrar lá eu queria dar um pé atrás sobre o modelo de vocês porque como todo mundo deveria saber vocês estão desafiando os grandes bancos que tem a grande maioria desse mercado de crédito no Brasil e no mundo, mas você não tem o mesmo modelo do que os bancos. Lógico, o banco pega o depósito e depois o empréstimo, mas você tem um modelo um pouco diferente. Pode comentar somente um pouquinho sobre mecânico do que você faz e como é diferente do banco? Essencialmente o modelo para a gente hoje é muito parecido sobre a ótica macro. Quando a gente olha o que o banco faz o banco intermedia é uma intermediação financeira que o banco faz na prática. Você tem o depositante que é alguém que tem dinheiro sobrando e você tem alguém com dinheiro faltando que é o tomador e o banco intermedia essa relação de poder emprestar dinheiro para alguém que tem dinheiro que não está precisando de dinheiro alavancando a sua base de depósitos. O banco tem o próprio capital ele alavanca a base de depósitos e empresta esse dinheiro para o tomador e consegue intermediar esse negócio ao longo do tempo. É uma função que é milenar ainda existe há alguns milhares de anos e tem um papel super importante na economia. É uma das poucas funções na economia que você consegue arbitrar em um horizonte de tempo longo. o que a gente faz essencialmente não é muito diferente disso mas o que a gente faz é não usar depósitos como uma forma de funding para as operações de crédito a gente desintermedia isso conectando diretamente o mercado de capitais na outra ponta em vez de alguém que queira comprar ação de banco para ter acesso ao mercado por exemplo de crédito a gente permite que alguns investidores tenham acesso direto a um portfólio de crédito e a gente participa do risco também nesse processo então o nosso modelo é comprar o capital somos cotistas também somos cotistas também a gente corre o risco junto então assim a gente se alavanca só que de uma forma diferente então a gente corre o risco toma a primeira perda então assim tem um incentivo super alinhado com quem me dá capital para fazer um bom trabalho então a gente compra esse capital no empresto no varejo e fica com um pedaço da transação com um modelo de remuneração curiosidade minha porque me parece que nos Estados Unidos esse mercado realmente decolou depois da crise financeira né e eu lembro eu estava escutando o seu sócio que estava aqui na Xitox antes e ele comentou um estatístico super interessante que antes da crise financeira quem não foi banco tinha tipo 1% e foi para 50% depois da crise financeira e eu imaginei pelo menos que parte disso é o fato que os bancos tinham várias novas obrigações de aumentar o minimal capital requirement e também corre menos risco de forma geral depois dessa explosão me parece que isso não necessariamente seria o caso aqui no Brasil e a oportunidade é outra aqui tem uma grande oportunidade aqui mas não necessariamente por causa disso minha interpretação é correta? Eu acho que tem ela é correta mas eu faria um adicional sobre ela que é basicamente o seguinte o que acaba acontecendo aqui como você comentou os Estados Unidos esse mercado saiu de 1 para 50 em uma década no Brasil apesar de toda essa revolução de fintech que vem acontecendo no mercado brasileiro começou os 5 grandes bancos tinham 80% desse mercado e o resto estava espalhado com bancos médios cooperativos enfim outras instituições os bancos hoje tem 75 eles estão cada vez mais perdendo pedaços esse mercado os bancos médios e as outras instituições perderam mais nesse mercado agora acho que o grande desafio que acontece aqui é que você tem pela primeira vez agora um capital de risco realmente entrando pesado no Brasil os investidores locais tendo muito apetite para investir direto nessas estruturas de securitização e funding de carteiras de crédito originadas diretamente por fintech e outro tipo de instituição esse negócio começa a ganhar muito mais velocidade agora no Brasil mas esse é também a oportunidade capturar 30, 40% do mercado que hoje está concentrado em grandes instituições e tem um ponto voltando ao começo da nossa conversa a gente estava falando do nível de endividamento familiar americano e brasileiro o nível de endividamento familiar brasileiro ele ainda é muito nem só comparado aos Estados Unidos não comparado com a Argentina comparado com o Peru com a França que são países que até tradicionalmente tem níveis de endividamento mais baixos mas tem uma oportunidade enorme do mercado se expandir então quando a gente pensa nesse mercado ele é super caro portanto o estoque não é tão grande quando você baixa a taxa você aumenta a capacidade de você criar estoque e essencialmente eu acho que é natural que você olhe o endividamento familiar do brasileiro aumentando ao longo do tempo porém aumentando de uma forma muito mais sustentável de uma forma muito mais é muito menos danosa do que como ele foi criado eu queria utilizar isso pegar esse gancho para entrar na parte de inovação que você está apresentando e introduzindo no mercado e alavancando vocês fazendo isso alavancando tecnologia você é uma pessoa uma cara de tecnologia parece que você começou a programar com 10 anos eu acho que eu li e eu acho que super interessante como a Open e antes a Rebo estava utilizando tecnologia para oferecer crédito para mais pessoas como você falou de forma sustentável e conseguir vamos dizer precificar o risco melhor para permitir essa atuação e estender esse crédito para as pessoas você pode comentar um pouco explicar para as pessoas que estão escutando quais são as novas capacidades que a Open consegue utilizar alavancando penetração mobile comportamento UX no celular e talvez outras tecnologias que faz com que você consiga precificar o risco melhor do que os bancos tradicionais claro esse é um ponto super interessante porque na verdade auto reflexão nos últimos meses tantas vezes tentar sair um pouquinho do operacional e voltar para o estratégico para o que está acontecendo como você falou eu aprendi a programar muito cedo então a minha cabeça funciona de uma forma bem mais lógica do que a cabeça da maioria das pessoas e quem programa e quem aprendeu tecnologia desde cedo é tudo bullying logic você cria blocos e conecta esses blocos e criar lógica para as coisas funcionarem e quando a gente olha efetivamente o que a gente está tentando fazer a gente está tentando resolver alguns desafios conceptualmente muito simples isso claramente tem um desafio no Brasil hoje que é basicamente o seguinte quando eu olho o que é fintech e o que é banco o que a gente está tentando fazer aqui sempre tem perguntado tem um minuto debate sobre se o pessoal está tentando com fintech os bancos estão tendo mais orgulho de ser bancos aí tem as tech fins aí tem as big techs enfim todo mundo querendo um problema para o melhor ser desse espaço eu acho que o nosso cliente ele não quer nem o fim nem o tech quando a gente olha o mercado financeiro o sistema financeiro o sistema financeiro ele é um meio para que pessoas consigam conquistar outras coisas eu diria que o sistema financeiro não é a finalidade não é o objetivo final de quase ninguém eu não imagino você no Rio de Janeiro acordando sábado de manhã aquele sol aquela praia bonita você vai acordar vai se espreguiçar vai levantar da cama e falar assim poxa eu vou no meu banco porque eu vou ter aquela experiência super legal ou vou pegar o meu cartão desse banco digital aqui e vou entrar no app porque o app é super cool ele é super bacana não aquele negócio ele serve para alguma outra coisa então você vai usar o seu cartão do seu banco digital porque ele é mais conveniente você vai poder aumentar o limite quando você está viajando ou você não vai ter seu cartão cancelado quando você passa numa compra no Uber ou você enfim você não vai pegar crédito com a Open porque poxa a experiência é super bacana o nosso app é super bacana você vai pegar crédito a gente precisa fazer alguma outra coisa porque você tem algum outro objetivo alguma outra necessidade o que a gente precisa realizar é que a gente é fricção eu sou só friction entre o cliente que ele quer ou que ele precisa e dito isso o que eu preciso fazer eu preciso ser o mais eficiente possível o mais transparente possível nessa relação e no nosso caso o serviço que a gente presta é conectando quando a gente está falando de ajudamento tudo é poder virar para o nosso cliente e falar eu consigo enxergar você e um é garantir que você é você mesmo nesse mundo digital com todos os tipos de fraudes e outros forans que existem de você identificar com quem você está se relacionando do outro lado você tem que ficar e saber com quem você está se relacionando do outro lado daquele device depois você tem que ter capacidade de entender qual é a real situação financeira daquele indivíduo no nosso caso é pessoa física você poderia ser uma empresa para fazer esse mesmo negócio para uma empresa então eu preciso entender como é a renda do Brian como é a renda do meu cliente quanto é que ele ganha essa renda é estável é recorrente recebida a cada 15 dias a cada 30 ou é uma pessoa que eventualmente ganha pouco ou ano inteiro tem bônus no final do ano é mais variável é menos variável enfim entender o lado da renda e entender o lado da despesa como é constituída a despesa do nosso cliente então uma pessoa jovem que ganha menos e tem muito menos de despesa fixa ela é melhor ou pior do que uma pessoa que ganha muito mais mas tem muito mais de despesa fixa que está em uma outra fase da vida normalmente nem melhor nem pior só é diferente então o nosso trabalho aqui é entender como é que é essa composição toda e o quanto você já tem disposição a outros tipos de produto você tem um imóvel financiado você tem um veículo financiado você já usou crédito para algum outro tipo de compra que você atualmente ainda está pagando você está querendo usar crédito para comprar mais coisa e stacking esse negócio e se alavancando mais ou você quer fazer eventualmente um refinanciamento qual é o propósito daquele negócio e por último efetivamente entender qual é o seu comportamento como você se comporta comportamento tem uma nova toda de ciências estudando behavior economics que é o termo que foi desenhado mas a relação das pessoas com finanças é um negócio que não é intuitivo e na grande maioria dos casos não é lógico não é racional teoricamente com finanças hoje em dia tomam decisões completamente emocionais analisam elas para tentar explicar e criar argumentos lógicos do que elas tomaram e tem um monte de pegadinha eu me toquei disso uma vez muito por acaso eu fui tentando ensinar para os meus filhos como é que funcionam as coisas e estava passeando com eles e meu filho está vidrado agora ainda mais depois de pandemia em videogame e tudo e estava me pedindo videogame há um tempão e eu falando com ele que poxa não filho vamos comprar quando a gente viajar nos Estados Unidos é mais barato do que no Brasil essa mesma coisa então vamos viajar a gente traz de viagem a gente dá de presente de Natal aquela coisa toda a gente iria tentando ele está bom se convenceu porque eu falei para ele que eu podia comprar o videogame e mais X jogos lá pelo preço do videogame no Brasil aí um belo dia estou andando com ele no shopping e ele virou para mim papai você mentiu para mim eu falei pô eu mento para os meus filhos papai você mentiu para mim você me enganou como assim Lucas o que aconteceu olha ali o videogame que você me falou é muito mais barato aquilo que nos Estados Unidos e eu fui olhar assim poxa como assim esse negócio tal do 10 vezes os anúncios no Brasil não são o preço do produto sim a gente já viu não custa mil ele custa 10 vezes de 100 e se você fizer um exemplo a gente fez um experimento com isso que é super interessante se você der se sair de casa com um objetivo eu vou comprar uma televisão a televisão custa mil se você sai de casa com mil para comprar sua televisão você vai compra a televisão você comprou os mil você gastou mil e você se sente culpado por ter gasto esse mil portanto você não gasta mais quando você sai de casa para comprar uma televisão com os mesmos mil e você compra a televisão em 10 vezes de 100 e se você continuar andando pelo shopping você vai comprar os mil da televisão mas todos os outros 900 e outras coisas porque o seu sentimento de culpa entre aspas e de commitment não é de mil é de 100 então esse lado social como a gente lida com as coisas de comportamento como a nossa mente funciona é completamente diferente do que a gente esperaria que fosse então a última coisa que a gente tenta fazer é entender muito esse lado do comportamento para vários tipos de tomadas de decisão então a gente tenta reconciliar essas coisas todas e para quem é de tecnologia a delícia desse mundo de hoje em dia é que primeiro você tem muita informação muito dado para tentar explorar informação com esse mundo todo de big data que veio com toda essa tecnologia com smart devices e dispositivos e tudo mais então você tem uma infinidade a mais de dados para tomar uma decisão e você tem muito poder de processamento hoje então quando a gente olha eu assisti uma palestra sobre o primeiro módulo lunar como ele foi feito você via como que a NASA mandou um ser humano para a Lua é uma capacidade de processamento que você tinha naquela época e que a gente tem capacidade de processamento hoje é uma coisa descomunal então você consegue subir máquinas na Amazon AWS ou na cloud da Google na Azure lá da Microsoft você sobe o quanto servidor você quiser e eventualmente você tem o poder de processamento de um grande banco do dia para a noite é de forma escalável você para quando você quiser e isso criou uma capacidade muito grande para diversos tipos de empresas então o que a gente tenta fazer na essência é usar esses dados todos para tomar decisões baseadas nessas dimensões que eu tentei resumir é fascinante esse assunto como você falou da psicologia atrás de como a pessoa engaja com financiamento e me lembra muito do que eu li no livro do acho que foi Daniel Kahneman Thinking Fast and Thinking Slow onde que ele e o sócio dele fizeram vários experimentos que nem você mencionou tipo testando que quando você olha friamente os números a situação é igual mas dependendo de como que você apresenta a situação para a pessoa ele toma uma decisão bem diferente e psicolarmente a gente se sente por exemplo ganhos e perdas de forma diferente numa situação assim a pessoa se sente uma perda de 100 reais muito mais fortemente do que ele se sente o ganho de 100 reais enquanto o mesmo 100 reais por exemplo eu acho esse assunto muito interessante e eu tendaria a concordar com você só pensando anecdotally de conversas ao longo da vida com pessoas essa coisa me parece verdade que você falou que a pessoa não toma decisões racionais a respeito das finanças toma uma decisão irracional e depois passa tempo justificando para si mesmo acho que eu vi isso muitas vezes na vida em conversas com pessoas então cara é um assunto muito interessante parte da minha dúvida também foi eu queria ver assim é verdade que por exemplo vocês conseguem por exemplo traquear por exemplo a velocidade com que a pessoa clica e onde que ele está clicando na tela quando ele entra e sai você consegue embutir isso no seu modelo para decidir se esse pessoal vai ser um bom pagador ou não a gente hoje tenta fazer é um negócio altamente científico e altamente tecnológico então assim o que a gente tenta descobrir são essas dimensões que eu te falei e usar o máximo possível de dados para tentar olhar diversos tipos de comportamento e diversos tipos de indivíduos que estão por trás ali para fazer isso eu brinco fazendo uma anedota aqui com tecnologia de novo o ser humano ele tem o hardware dele e tem o software dele então assim a gente tem que descobrir essas duas coisas o que está acontecendo então para te dar um exemplo super simples se eu tenho dois clientes que possam ser se existissem não existem mas se existissem dois clientes exatamente iguais que ganhassem exatamente a mesma coisa que morassem exatamente no mesmo lugar que tivessem exatamente o mesmo emprego a mesma formação fossem absolutamente iguais fossem carecas que nem eu igualzinho assim 100% iguais se o cliente 1 entra no nosso aplicativo por exemplo e eu ofereço para ele eventualmente pegar até 10 mil reais emprestado você bota um slider uma barrinha daquela que você levanta para um lado ou para o outro você bota no meio e deixa ele arrastar para um lado ou para o outro se esse cliente 1 ele pega ele arrasta isso tudo para a direita escolhe o maior prazo de pagamento e aperta next 2 segundos ele é um tipo de comportamento se eu boto esse mesmo cenário para um cliente 2 e bota em vez de começar no meio um pouquinho para a direita esse cliente 2 eventualmente ele pega isso e eventualmente ele arrasta um pouquinho para a esquerda e aí ele pode pensar ele pensa ele para bota um prazo diferente aí ele vai e volta aí eventualmente ele sai volta uma hora depois e aí ele não bota tudo para a direita no máximo ele bota um pouco menos ele bota um prazo que não é nem o maior nem o menor e ele aperta next essas pessoas assim de novo nosso negócio aqui quando um cliente vira cliente da gente a gente passa os próximos em média 30 meses falando com esse cliente todos os meses sobre o crédito dele e tudo mais assim esses perfis de cliente esses dois clientes que são exatamente iguais eles se comportam completamente diferentes ao longo desses 30 meses completamente um perfil muito mais cuidadoso um perfil de uma pessoa que está muito mais preocupada com a sua capacidade de realmente repagar aquele negócio que fez conta sobre o seu orçamento ela tem uma pessoa muito mais impulsiva que tomou uma decisão muito mais em impulso do que a segunda então esse tipo de coisa a gente faz de diversos jeitos e de diversas formas dentro do nosso dentro do nosso de diversos modelos que a gente usa no nosso processo de tomada de decisão enfim a gente tem uma às vezes as pessoas tem aquela imagem de que a companhia tem um grande modelo que é um cérebro lá de AI que entrando uma coisa só na verdade a gente tem uma sequência de modelos de tomada de diversos tipos de decisão que a gente tenta efetivamente prever então assim tem que prever renda futura tem que prever capacidade de pagamento tem que prever perfil de comportamento tem que prever fraude tem que prever diversos tipos de eventos que possam acontecer eu acho fascinante esse aspecto essa tecnologia permitindo vocês a Open de fazer coisas que por exemplo os grandes bancos não conseguiram fazer no passado talvez não tinha talvez podia em teoria mas não tinha incentivo de fazer mas eu lembro de conversar com outro fundador de uma fintech que até captou pela Exceed e ele comentando tipo hoje em dia na tecnologia você pode até embutir um fator como por exemplo qual é a roupa que a pessoa está usando quando eles tiram a foto deles para pegar empréstimo isso também pode ser um input para o seu modelo para você tentar precificar o risco quantos mais data points você com esse mundo de tecnologia e aplicativo você consegue agregar e recolher e como isso o final disso é que você vai conseguir precificar o risco melhor e isso vai permitir você estender crédito para mais pessoas a um custo menor com certeza com certeza e aí Brian só para te dar um outro exemplo quando você olha essa situação toda hoje você tem coisas que não são muito do nosso passado então por exemplo hoje a gente tem um percentual grande de nossos clientes que são trabalhadores da Liga Economy se você perguntar hoje para um motorista de Uber qual é a renda dele na nossa plataforma hoje eu sou mais assertivo de saber qual é a renda dele do que ele mesmo que é um negócio fascinante a gente acha que as pessoas deveriam saber dessas coisas mas parece que não a maior parte das pessoas do Brasil não sabem quanto ganham é um negócio fantástico isso é impressionante e falando sobre esse assunto de risco e tal uma das curiosidades que eu tinha sobre esse modelo em geral desses fintechs que oferecem crédito como a gente comentou mercado enorme mais que um trilhão de reais é muita oportunidade porque os bancos são muito ineficientes então tem muita oportunidade para melhorar é um bolo enorme e no final do dia assim pensando como fundador de uma startup por exemplo e lógico uma das suas métricas mais importantes de crescimento seria o volume de empréstimos em teoria assim no final do dia você está dando dinheiro então a demanda é basicamente infinita pessoas querendo dinheiro então se você quisesse você podia botar o peio no acelerador e emprestar para todo mundo mas lógico você tem que fazer de uma forma inteligente para isso não explodir e ter uma energia de influência enorme eu queria entender de você sua perspectiva sobre como acertar esse nível de risco ideal em que você está crescendo saudavelmente e limitando o risco da carteira vamos dizer mas ao mesmo tempo você não está vamos dizer entre aspas deixando dinheiro na mesa ou seja você não está fazendo sendo conservador demais de que você não está fazendo emprestimo para pessoas que provavelmente você deveria ter emprestado sabe acho que tem alguns pontos interessantes nessa sua provocação o primeiro do risco que conecta muito esse mercado esse espaço que eu estou hoje em pentear com crédito com empreendedorismo é que ser empreendedor é gerenciar risco o perfil dos bons empreendedores são os empreendedores que conseguem olhar para o risco e trabalhar o risco serem totalmente risco aversa totalmente inconsequentes com relação ao risco entender qual é o risco e saber como gerenciá-lo e como lidar com isso e na prática o que a gente faz aqui então a gente conseguiu criar um framework que possibilita que a gente faça uma gestão de risco de uma forma consistente no longo prazo tomando decisões que são decisões totalmente calculadas e se eu sei qual é o risco que eu estou tomando eu consigo precificar e se esse risco ele não é volátil se esse risco ele é eu consigo fazer curvas estáveis de risco eu consigo precificar e ter uma margem de erro bem pequena com relação a isso então na essência no nosso espaço isso exige muita disciplina porque você tem você falou ali um grande incentivo para grow, grow, grow para aquele modelo do winner takes all esse tipo de coisa toda então assim você tem efetivamente ter disciplina para olhar para esse negócio e entender que não tem shortcuts em alguns momentos você acredita do hard things about hard things about our things coisa que não tem shortcuts então aqui eu brinco com o pessoal que é uma analogia simples esse negócio que eu estava brincando que é sobre fazer dieta e entrando nessas épocas agora de festas você começa lá no final do ano todo mundo começa a fazer tem a festa da firma aí vem os almoços de família Natal festa de Réveillon e aí você começa o dia 31 a primeira resolução é poxa, esse ano eu vou fazer dieta vou para a academia aquelas coisas todas e isso dura até o dia 10 porque você vai no primeiro dia você exagera todo e no dia seguinte você vai para a academia não come absolutamente nada acorda morrendo de fome e fala assim poxa, fiz um dia de dieta aqui você faz sobe na balança aí você vê que você emagreceu engordou uma grama e isso aí é o motivo da pessoa e o pessoal olha e fala assim poxa, não pode desistir esse negócio não funciona não adianta não funciona e o interessante é que assim o trabalho que a gente faz aqui ele é um trabalho de exponencial um trabalho de compounding então o esforço do dia 1 começa o esforço do dia 2 compound sobre o esforço do dia 1 e por aí vai então a gente consegue depois de muito tempo muita disciplina ter o resultado disso então acho que nesse nosso espaço não tem não tem como fazer diferente até porque assim é um mercado regulado você lida com coisas que são tem muito em jogo então tem que ter boa disciplina de gestão de risco nesse processo todo work the risk em vez de ficar com medo do risk ou simplesmente ignorar o risk work it tipo entender e tentar se posicionar da melhor forma no início da resposta você mencionou o empreendedor e a atitude do empreendedor eu queria transicionar um pouco e entender um pouco mais sobre o seu caminho de empreendedor um pouco como você chegou a empreender você foi cofundador líder da Rebel antes de fazer a fusão e chegar a ser open call você pode falar um pouco sobre o seu histórico e como você chegou a ter interesse nesse mercado e chegou a ter interesse em empreender o empreendedor primeiro que ele é uma como a gente falou ele tem que ser um bom trabalhador de risco é você entender o risco retorno de uma relação de um problema que você se propõe a resolver e tem a questão do perfil empreendedor acho que é um negócio que de novo as diferenças sociais a minha geração no Brasil foi treinada para se tornar funcionário público esse era o alvo eu já vi muito muito disso de amigos trabalhar para o governo porque era aquela coisa do emprego estável emprego estável isso exatamente eu lembro um amigo me falando outro dia que tipo os pais incentivaram os pais foram empreendedores falando não você não quer esse vida de instabilidade de não saber onde vem o contra-cheque mês que vem vai fazer concurso então assim então acho que a gente teve uma ou mais gerações que não sabiam como se resumiu bem o work the risk e por outro lado acho que eu sempre tive um perfil de gostar de construir coisas de criar coisas e isso que era a minha recompensa final então eu aprendi a fazer gestão de risco a duras penas eu montei uma empresa que foi super bem e acabou dando errado por não entender como fazer a gestão do meu caixa por exemplo então a gente é uma empresa que era economicamente super saudável que ficou sem caixa e eu aprendi a duras penas que a única recomendação para qualquer empreendedor é que só tem uma coisa que abre a empresa que é o caixa você pode ter uma má ideia você pode ter uma má estratégia você pode ter um produto ruim você pode não ter cliente a única coisa que vai quebrar a sua empresa é se você ficar sem dinheiro pois é tem que pagar as contas as contas tem que ficar abertas o pago tem que rolar então eu aprendi isso a duras penas mas assim eu montei como eu aprendi a programar muito cedo numa época que não tinha essa capacitação técnica no Brasil eu acho isso super interessante desculpa entomper eu achei isso super interessante porque eu li que você começou o programa com 10 anos e um dos grandes vamos dizer problemas entre aspas ou críticos do Brasil quando você olha para fora ou olha para o venture que a falta de programadores que a falta de mão de obra para criar empresas tecnológicas que podem realmente revolucionar o mundo porque por bem ou mal você quer fazer uma empresa enorme de tecnologia você precisa de centenas e centenas de programadores e o país ainda não está se tomando a quantidade necessária mas você começou com 10 anos eu não sei se desculpa picotou aí o que você falou? esse é um desafio mundial hoje em dia mundial o Brasil tem esse mesmo problema eu lembro que há 10 anos atrás a gente trabalhava com o governo que na época o Brasil já tinha um déficit de mão de obra de engenheiros de software e tudo há 10 anos a gente fala a mesma coisa há 10 anos nada acontece esse déficit só aumenta mas colocando talvez do big picture para baixo a minha visão é que a gente está passando por uma revolução tecnológica sim a sociedade passou pela revolução agrícola pela revolução industrial e a gente está passando a revolução tecnológica nossos filhos netos e bisnetos vão estudar o nosso momento de vida hoje como essa revolução tecnológica com certeza da mesma forma que na revolução industrial pessoas perderam e tiveram que se reinventar pelo o que a automação na época da indústria criou a gente tem uma geração que precisa se reinventar agora com a automação que a tecnologia está proporcionando efetivamente eu comecei totalmente por acaso esse foi meu interesse porque ainda não é tão totalmente por acaso é, está ficando cada vez mais comum mas ainda não tão comum que pessoas migram para isso e muito menos quando você estava se formando então como você ligou esse interesse de eu vou aprender a programar foi muito por acaso em geral crianças gostam de passar tempo com os pais e eu lembro que meu pai na época trabalhava e em uma das férias ele me falou que tem um pessoal vindo dos Estados Unidos que eles tinham comprado um computador e o computador na época era um andar inteiro de um prédio que eles passaram um ano e meio montando tinham comprado um mega computador da IBM que ocupava esse andar inteiro e tal e tinha uma turma vindo efetivamente da IBM dos Estados Unidos vindo para o Brasil para ensinar lá o pessoal depois de um ano e meio de trabalho montando lá o tal do computador o pessoal vinha ensinar como é que se usava esse computador ninguém sabia o pessoal ficou montando aquele negócio lá e vinha um monte de gente de fora para ensinar isso foi aqui ou nos Estados Unidos? isso foi aqui isso foi aqui e aí assim isso anos 80 então você está falando aqueles mainframes aquelas coisas todas e tinha uma questão curiosa que era a seguinte poxa mais um monte de gente lá no trabalho não sabe falar inglês direito você fala inglês bem e tal tudo então vem passar as peras e ajudar a gente lá se o pessoal tiver alguma dúvida você ajuda a gente a ir para o inglês fica traduzindo para ser basicamente um tradutor de graça para o pessoal da IBM dos Estados Unidos slave labor e aí engraçado que meu pai me explorou duas vezes na vida mas hoje eu só agradeço uma foi com isso e depois ele contou uma história de supermercado e inflação então foi child labor total aqui e aí eu ficava ajudando lá traduzindo e como eu não tinha nada para fazer eu estava de férias o pessoal fazia uma hora de aula do computador lá por dia eu ficava lá com o pessoal e não tinha mais nada para fazer do resto das sete horas do dia que meu pai ficava no trabalho então que eles trabalhavam ali durante uma hora eu pegava os materiais lá e ficava fazendo o resto do tempo todo eu saí do curso sabendo mais do que todo mundo ali sobre aquele negócio e me interessou foi um negócio uma daquelas coisas que clicou para mim que eu desenvolvi um interesse e acho que meus pais tiveram uma habilidade de perceber meu interesse por isso que começou nesse negócio ter um computador em casa na época era um negócio impensável então eu levei quase uns 3 ou 4 anos para se tivesse começado a ter PC acho que até um pouco mais até começar a ter PC para você poder usar em casa e tal tudo e aí na época você tinha que contrabandear um PC porque o Brasil tinha um negócio de reserva de informática as leis malucas de Brasil então a gente contrabandeou um PC foi o primeiro crime trazer um PC que você comprava de fora escondido numa sala escura levava dólar porque de novo era essas moedas essas maluquices de plano qualquer coisa cruzeiro real etc então assim aí você comprava um computador botava escondido numa caixa na mala do carro levava pra casa abria aí vem aquele computador maravilhoso ali enfim aí comecei a ter computador em casa e esse negócio sempre me interessou de uma forma super curiosa imagina esse ponto de ter poucos engenheiros e tal na época você trabalhar com isso você era o nerd aquele negócio tem um pouco desse ponto e nunca foi um negócio que foi altamente glamouroso do ponto de vista social eu tava falando com um amigo meu indiano que eu passei nos Estados Unidos há um tempo atrás e a gente fazendo um paralelo sobre o que é uma novela em Bollywood assim é uma novela o equivalente na indústria de entretenimento na Índia o galã da novela aquele cara que é o ator principal o galã ele é um engenheiro de software assim enfim efetivamente tem a pessoa mais educada da família que passou pelas melhores faculdades montou uma empresa efetivamente tá construindo riqueza baseada em tecnologia tá exportando isso nos Estados Unidos e etc então assim eles criaram um modelo onde você olhar isso é um negócio glamouroso inspirar isso a sociedade começa a admirar essa pessoa a sociedade começa a admirar isso e no Brasil você vê o galã da novela é uma mentalidade completamente diferente ou é o jogador de futebol ou é o cara super interessante como a sociedade tem a sociedade tem essa escolha quem eles vão colocar nesse patamar para as crianças e falar você quer ser essa pessoa e como que isso pode influenciar o outcome da sociedade e da carreira e essas coisas são muito enraizadas inclusive em linguagem se eu olho por exemplo sempre que eu falo em inglês o americano a língua inglesa você make money aqui no Brasil você ganha dinheiro sim é para se a gente deu você jogou dinheiro pela janela toma aqui Brian para você dinheiro você está ganhando a tradução em inglês seria win money é como se fosse um prêmio isso inclusive tem uma isso foi comentado eu lembro de escutar sobre esse assunto de linguagem sobre dinheiro e especificamente em inglês naquele livro muito famoso acho que foi At The Shrug do Ayn Rand em que acho que Francisco Danconia está fazendo uma palestra lá numa festa e ele comentou justamente o que você falou tipo os Estados Unidos é o primeiro lugar para usar a frase make money tipo gerar dinheiro você tem que ser produtivo você tem que criar algo do nada e depois trocar isso trocar valor por valor e o comentário foi que muitas outras linguagens é diferente não é make money é ganhar dinheiro ou é outra coisa como se falou enraizado na linguagem super interessante isso sim e aí você vai para o profit o profit tem que você é mais eficiente que os outros por isso que é o profit no Brasil você é lucro lucro vem do latim de ludibriá eu te vendi um negócio que valia sério você pagou é sério a origem da palavra de lucro é qual é a origem ludibriar ludibriar caramba não sabia é tipo ad food sabe então assim essas coisas elas vêm de uma nossa não sabia disso texto que efetivamente a gente carrega esse negócio de uma forma ou de outra sim então por isso que você olha empreendedorismo na subconsciência a gente tem todos esses vícios e uma coisa que me fascina muito hoje em dia é que assim como eu aprendi a programar cedo você não tinha um monte de gente que tinha capacidade de fazer o que eu sabia fazer com 14 anos assim acabava com 14 anos eu vendia software para pais de amigos que tinham pequenos negócios e tal tudo precisava fazer controle de estoque uma contabilidade algumas coisas que eram muito básicas assim que eu conseguia entender um outro conceito eles me explicavam o que eles queriam fazer e eu programava aquele negócio lá para eles e ia juntando uma graninha lá pagando lá em dólar porque o dinheiro eu não podia ter conta em banco nem nada porque eu era criança então eu ia ganhando em dólar ali child labor total de novo esse foi meu primeiro meu primeiro contato com esse mundo mais empreendedor isso é outra coisa interessante sobre diferença porque em muitos países não é comum para a criança trabalhar tão cedo e entender o valor de trocar seu trabalho por dinheiro e entender não somente a importância de hard work mas também o poder e a liberdade que isso te dá independência e tudo isso parece que você tinha isso mas meu entendimento que isso não é necessariamente tão comum não é natural pelo contrário que você até se você trabalha você em teoria na sociedade brasileira você trabalha por necessidade não por opção você está visto como você não deve ter dinheiro se você tem que trabalhar exatamente eu acho que essa realidade vem em alguns níveis mudando acho que globalização e essa tecnologia toda e tudo que a gente tem acesso a conteúdo hoje eu tento acreditar que a nossa sociedade é cada vez mais global nossos costumes estão se tornando cada vez mais globais a gente estava falando aqui se a gente fosse olhar nós dois aqui há 20 anos atrás a gente ia usar coisas e falar de coisas completamente diferentes hoje nós dois usamos Uber nós dois assistimos Netflix nós dois temos iPhones ou Samsung enfim o iOS ou Android então assim essa tendência na minha visão é que a gente vive na nossa sociedade onde os costumes são mais globais assim dito isso tudo a gente ainda tem esse desafio de efetivamente a gente tornar a profissão empreendedor mais glamourosa e a gente tornar a pessoa de tecnologia o programador o engenheiro de software enfim é uma profissão cada vez mais glamourosa também então acho que na sociedade a gente tem esse desafio aqui ainda para trabalhar e dito isso acho que a gente a primeira vez acho que está acontecendo aos poucos e mesmo como você falou mesmo sem ser glamourizado acho que as pessoas estão começando também a perceber que é lucrativo aprender a programar você pode ganhar bem então está trabalhando cada vez mais pessoas e é super curioso é um país que tem 13 milhões de desempregados tem 2 milhões de vagas em tecnologia aberta pagando mais de 200 mil reais de salário por ano assim é um negócio que é completamente insano e isso mostra o quanto que você tem de mismatch entre a academia brasileira e a realidade do mercado e hoje em dia bom eu sei que não é tão simples assim para muitas pessoas mas muito do ensino está gratuito online assim tem muitos cursos de programação que você pode fazer tudo bem tem muito que está em inglês e não em português mas a programação hoje em dia é em inglês de qualquer forma então é uma coisa it is what it is sabe você tem que se você vai programar é fato você tem que aprender um pouco de inglês mas eu estou dizendo que você tem oportunidade de aprender o mínimo necessário e vamos dizer ficar em pé como programador não tem que pagar uma faculdade de quatro anos necessariamente não necessariamente pelo contrário hoje sim inclusive maior parte dos contratos hoje em dia são informados são pessoas que aprenderam na verdade são talvez melhores formados do que se fossem formados numa faculdade mais tradicional digamos assim se formaram na marra aprenderam e começaram a trabalhar né então tem uma diferença muito importante hoje em dia nesse sentido e você na sua jornada você quando você assim você começou a trabalhar cedo que é muito legal e atípico quando começou esse apetite foi ali que começou esse desejo de empreender ou veio depois você sempre foi empreendedor ou você trabalhava em grandes empresas como que você chegou a fundar a régua eu fiz uma eu fiz uma passagem pela IBM na época quando eu acabei da faculdade eu tinha que efetivamente naquela linha talvez tenha sido o compromisso que eu achei entre o sonho dos meus pais de ser funcionário público e meu desejo agradecer a todo mundo tá satisfação vou arrumar um emprego numa multinacional talvez fosse o meio do caminho mas não é o meu perfil a gente nunca encaixou então eu me juntei com alguns amigos numa outra startup na época então desde aí eu fui fazendo uma carreira bem mais empreendedora acabei indo fazer MBA depois nos Estados Unidos e eu sentia eu já sabia muito bem o lado tecnológico e técnico de programação tudo mas achava que eu tinha alguns gaps de conhecimento nessa parte mais de gestão de como você toca com a empresa e como você olha os outros aspectos de uma organização que acho pra mim foi super rico e isso me levou pra uma jornada aí fora do Brasil mais longa do que eu tinha planejado inicialmente então nesse processo eu acabei conhecendo alguns outros empreendedores alguns outros projetos que foram super interessantes você conheceu seus sócios no programa de MBA eu conheci meus sócios pós MBA numa jornada que a gente tava montando um projeto super bacana nos Estados Unidos a gente acabou se conhecendo em Chicago enfim viramos aí sócios amigos e assim pra quem tem sócio sabe que ter sócio é um nível de commitment igual de casamento casamento com vantagens e desvantagens mas é uma relação que é super interessante eu adoro ter sócios eu acho que eu escolhi bem alguns sócios e tenho muito orgulho dos sócios que eu tenho hoje em dia é um prazer em geral muito bom trabalhar com gente que te cumprimenta e pensa diferente de você também então acho que tem tem maturidade de possibilidade com essas coisas acho que isso é uma coisa que muitas pessoas acho que isso é uma coisa é um assunto que muitas pessoas que estão pensando em empreender começar talvez não reparam tanto mas a importância dos seus sócios de quem você vai escolher porque acho que muitas pessoas abordam isso tipo vou começar uma empresa vou achar alguém a gente vai bora fazer mas não necessariamente percebem tipo quão sério o relacionamento vai ser e quão longo esse vai ser e a importância de assim nós Snackseed analisamos muitas empresas e você vê tipo a grande maioria dos problemas é briga de sócio é uma coisa que mais quebra quebra é um negócio que mais freia o negócio é briga de sócio com certeza eu diria o seguinte primeiro que é um negócio que é super curioso quando a gente fala de jornada e tudo mais então um professor meu falou isso uma vez que é um negócio que eu guardei que é basicamente o seguinte o que funcionou para mim funcionou para mim não necessariamente vai funcionar para outras pessoas essa questão da jornada tudo e tal é super legal você ouvir experiências e não tentar reinventar o tempo todo mas cada um vai ter sua jornada única vai criar o seu próprio seu próprio caminho vai trilhar o seu próprio caminho outra coisa que foi super interessante que eu percebi e aí olhando no peito ao longo da vida é isso eu já tive amigos que eu transformei em sócios e hoje eles não são nem meus amigos nem meus sócios eu já recebi essa dica também de tipo não ser sócio com seu amigo que pode acabar com a amizade eu tenho hoje sócios que viraram para meus amigos cara, eu achei isso muito verdadeiro tem muita questão se eu estou em um caminho aqui eu não vou escolher meu sócio porque uma pessoa para ser meu sócio porque ela é minha amiga e em geral as pessoas fazem isso está num grupo de afinidade então você tem alguns amigos e você fala assim vamos fazer um negócio que é super bacana de novo tem casos que isso deu super certo a regra geral aqui eu não recomendaria ninguém a chamar um amigo para ser sócio porque ele é seu amigo também cara estatisticamente você vai perder o amigo e o sócio exatamente agora sim vive amigo dos seus sócios exatamente eu concordo 100% com isso cara porque isso já foi uma coisa que eu tinha escutado antes mas 100% é verdadeiro porque as pessoas não entendem a pressão que vai acontecer e o estresse que você vai passar junto com essa pessoa e se você já é amigo da pessoa você já tem o seu relacionamento já está estabelecido um dinâmico bem fluido bem legal e tudo isso e quando você começa a brigar que vai começar a brigar você sempre briga com os sócios assim vai dar merda e a amizade não vai sobrar com o meu sócio fundador a gente não se conheceu antes de fundar a Exceed a gente tinha uma amizade iniciante antes de fundar a Exceed mas não tinha tipo 10 anos de conhecimento e hoje é meu melhor amigo a gente já brigou muito a gente cresceu a Exceed e tudo isso mas ele é meu melhor amigo exatamente o mesmo caminho que você falou eu nunca consideraria fazer partnership ou entrar a ser sócio com um amigo de 10 anos ou de 20 anos porque eu valorizo a amizade demais e eu sei que a probabilidade de destruir a amizade é altíssima falando sobre sócios e vinculando isso com o assunto desse ano esse merger que vocês passaram com o Geru você adquiria novos sócios em outra empresa e uma das coisas que eu tinha curiosidade seria sobre a parte cultural porque a gente entende quão importante é a cultura de uma startup no crescimento e o sucesso de qualquer startup a importância de cultura e quando você faz um merger eu fico me perguntando caramba o que acontece se tem culturas bem diferentes e valores bem diferentes e como que você mexe isso como que você fazer essa transição entre as duas culturas ótimo ponto Brian e eu vou tentar dar uma resumida nele aqui primeiro você num processo como esse você tem que entender quem fica do outro lado da mesa eu com o Sandro a gente já se conhece há bastante tempo que o Sandro era fundador da Geru é uma pessoa pela qual eu tinha e tenho uma admiração enorme tanto do lado pessoal quanto do lado profissional do que ele já realizou na vida dele quando a gente começou a conversar sobre essas possibilidades a gente a gente seta uma série de ground rules super importantes e ter maturidade e transparência com o outro de o Sandro saber quais são meus objetivos no nível pessoal para mim como empreendedor para mim nessa etapa da minha jornada empreendedora eu sabia a mesma coisa sobre ele o que eu tolero o que eu não tolero o que ele tolera o que ele não tolera e como que a gente ia fazer esse negócio sair do outro lado a gente tinha a gente tinha aqui uma possibilidade de empresas que foram construídas de forma diferente by design inclusive quando a gente fundou a Rebel a Geru já existia então se eu fosse criar um negócio exatamente igual ao que o Sandro já tinha criado eu ia ter pouco diferencial ia ser um caminho bem mais difícil então por design elas já eram tinham trilhado caminhos aí diferentes e a gente tinha a possibilidade de pegar essas duas coisas e criar o melhor dos dois mundos e o que podia atrapalhar a gente era a ego é cultura enfim é divergência então a gente trabalhou para criar um negócio que a gente alavancasse as fortalezas que a gente tinha criado em vez de ficar se apegando ali às deficiências que existiam tanto de um lado quanto de outro um processo que exige bastante maturidade que a gente conseguiu navegar super bem tivemos muito apoio consultoria fora tivemos apoio dos nossos acionistas no caso tem uma base de acionistas boa ajuda bastante também então quando a gente fala de escolher bem o sócio você tem que escolher bem também o seu investidor que é teu sócio então isso faz bastante diferença e eu acho que a gente está conseguindo navegar esse processo bastante bem mas sim bastante humildade bastante reconhecimento e olhar para frente que acho que é o principal os ciclos são feitos para frente e não para trás o que tinha levado as companhias até aquele momento não ia ser o que as companhias precisavam para o seu futuro então olhar o desafio futuro e entender o que precisa ser feito mas curiosidade lógico as duas empresas tinham seus próprios valores tinha overlap tinha valores em comum vocês tinham que redesenhar com certeza tinha que redesenhar os valores da empresa fazer um novo rollout de cultura a gente fez a gente fez um novo rollout de cultura até para não ter esse foi um merger não foi um acquisition quando você faz um acquisition você impõe você fala assim o meu jeito é esse enfim tem um grupo que se adapta outro que não no merger foi um merger of equals você tinha efetivamente setar alguma coisa por isso inclusive a gente criou uma marca nova a gente criou a marca Open exatamente as pessoas o nosso time se relaciona com a marca Open então esse foi o grande desafio para a gente como eu tinha o time da Rebel eu tinha o time da Geru como a gente passava a ter o time da Open até por curiosidade hoje em dia a gente já tem mais gente que entrou na Open do que tinha quando tinha as duas companhias separadas então já tem enfim uma nova geração aí que já está entrando sem sequer esse legado mas foi um processo desafiador como tudo que a gente faz a gente não está se propondo a fazer coisas simples mas feito com bastante competência pelo Sandro por mim pelo resto do time todo que a gente está tocando isso na prática no dia a dia sim desafiador como tudo que a gente faz aqui em empreendedorismo uma coisa que você aprende empreendendo é lógico de não desistir de persistência e tudo isso uma das coisas que eu queria perguntar para você é sobre você é atleta também parece que você é praticante de jiu-jitsu e eu também sou atleta e tudo isso eu já consegui levar algumas lições da minha vida jogando esporte para o mundo de negócios persistência e uma disso quando você está perdendo você não pode desistir por exemplo tem que jogar tem que jogar tem que jogar duro e tudo isso você teria alguns insights ou talvez não sei se é igual para você se você tem coisa que você aprendeu totalmente igual completamente igual primeiro que assim eu gostava de competir quando era mais novo então quem compete ainda mais no esporte individual como é o jiu-jitsu tem muita lição ali por exemplo de quanto que eu preparo tinha campeonato que eu já entrava mal preparado e sabia que não ia longe não somente isso você vai se machucar você vai se machucar se você não está preparado especialmente em esporte como o jiu-jitsu eu jogava muito rugby na época e eu lembro de parar durante um tempo quando a gente estava criando o Exceed e tudo isso falta de tempo voltei para jogar mas sem preparação cara eu tirei o cotovelo do lugar fazendo um tackle porque não estava preparado então assim como a nossa jornada profissional empresarial empreendedora se você não está preparado não adianta se você não está em forma e aí eu acho que o esporte também mostra muito isso é como você vai ficar em forma durante muito tempo essa jornada empreendedora ela é longa ela não é um quick win quick wins acontecem mas não é a norma então assim você tem que andar nesse negócio com a cabeça preparada para uma jornada longa que você tem que estar em forma todo dia que você tem que estar bem com você mesmo todos os dias que você vai lidar com situações com ups and downs o tempo todo você tem que lidar com a emoção de outras pessoas então você como líder empreendedor fundador de uma empresa você vai ser o role model do time então como que o seu time olha para você e entende essa jornada longa e essa questão da preparação a questão da competição a gente compete hoje por investimentos de venture capital a gente compete por recursos do mercado então como é que você trabalha a competição o que é o win qual são os gols como que você seta gols você é o principal cara que está hoje no topo como que você se mantém humilde se a gente entra o lado que entrava podia estar o melhor preparado possível podia ser a pessoa mais técnica mas entrava eu perdi eu não sabia porquê e aí você entende sobre o lado mental de como você às vezes acha que está com tudo e tinha coisas que você não tinha que você tinha que aprender ainda tinha que saber fazer outras coisas você estava muito confiante e coisas do gênero mas também você tem que estar confiante sempre então essa disciplina que o esporte em geral te traz e você olhar até na maioria dos esportes você tem um coach você tem um treinador um preparador eu tive a honra de ter um mestre no jiu-jitsu que é um cara fantástico fenomenal que me ensinou muita coisa enfim de uma forma bem de uma forma bem enfim didática de uma forma bem não parecia que estava me ensinando nada mas eu estava aprendendo tudo ali sem saber aquele negócio meio então assim é uma jornada super bacana no esporte então eu acho que o esporte tem muita coisa para a nossa vida que enfim fica por bastante tempo com o judício especificamente cara eu praticava um pouco nos Estados Unidos eu lembro quando eu fui apresentado ao esporte primeiro é muito difícil mas segundo é como se fosse xadrez tipo você tem que estar sempre o que vai fazer próximo se eu fazer isso ele vai fazer isso e se ele fazer isso eu vou fazer isso e esse vem e vai não sei se isso é aplicável também no mundo de negócios de pensar estrategicamente isso é realmente uma teoria dos jogos na prática e com o jiu-jitsu você aprende a fazer isso de uma forma que você tem que fazer isso rápido às vezes tem que fazer isso quando você está extremamente cansado e poxa na jornada empreendedora tem dias que você está assim no final da sua energia detonada tipo dias sem dormir basicamente então essa questão toda é um negócio que é que é super importante para a gente para a gente efetivamente carregar para a nossa vida e outra coisa sobre o jiu-jitsu você tem que fazer tudo isso é importante de ser relaxado e focado porque eu vejo os melhores casos do jiu-jitsu impressionante eles parecem que eles estão tipo fazendo nada zen tipo totalmente relaxado e do nada de surpresa é tipo snap e eles estão totalmente ligados mas focado e relaxado e isso parece que ser uma receita para sucesso no longo prazo que você tem que se poupar vamos dizer de uma certa forma porque você falou é uma maratona é uma maratona é uma maratona de longo prazo voltando para o assunto sobre o merger e tudo isso e sobre juntar os dois sistemas a gente falou sobre do lado cultura também eu fico curioso sobre o lado técnico lógico as duas empresas Rebo e Geru vão ter seus próprios algoritmos e sistemas de análise de crédito vocês de fato fundiram os dois ou fica rodando dois separados ou como que se fundiram esse processo foi difícil de ponto de vista tecnológico foi um baita desafio acho que a gente ainda não terminou 100% disso a gente ainda convive com coisas que vieram que estão duplicadas ainda mas a gente vem num processo de unificação de tudo ainda mais quando a gente trabalha no mesmo espaço você acaba tendo dois de tudo que vão desde coisas técnicas até coisas assim modelos de incentivos diferentes do time e por aí vai então a gente começou um processo para ter o que a gente chama de one open não dá para ter dois sistemas não dá para ter dois incentivos não dá para ter duas plataformas tecnológicas então a gente vem unificando isso tudo mas unificando isso de uma forma onde a gente pode leverage o que tinha de melhor dos dois lados é porque vocês tinham públicos diferentes também o foco diferente a gente tinha públicos ligeiramente diferentes isso e aí o que acaba acontecendo é que tinha um modelo que rodava na Geru que funciona mais para um determinado tipo de público na Rebe eu tinha um modelo que funciona melhor para outro tipo de público o desafio foi para a gente como a gente encaixa essas duas coisas para não deixar de entender um versus o outro vamos atender os dois públicos que a gente consegue atender melhor então isso foi um baita de um desafio legal a gente andou bastante nesse sentido eu acho que a gente teve um ano muito, 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 muito bom claro, com sua série de desafios a gente fez isso durante uma pandemia então as pessoas não puderam nem na sua grande maioria se conhecer pessoalmente é como se eu tivesse ganho duplicado o meu time que a partir de agora eu só conheço metade do meu time pela tela aqui do Zoom ou do Teams ou do Meet e muito desse trabalho é um trabalho que você tem que estar na mesma sala no whiteboard e caramba que difícil foi mega difícil eu queria ficar no assunto do merger porque é muito interessante para pessoas que estão escutando porque é uma das vamos dizer coisa que pode ser que pode acontecer para o empreendedor mais para frente e lógico o empreendedor funda a empresa pensando no exit mas merger pode ser um outcome para ele mas também pode ter rumo ao exit também eu posso pegar esse teu ponto do empreendedor funda a empresa pensando no exit o exit é consequência de um trabalho bem feito e eu vejo muito essa questão hoje de muita gente já fundando empresas pensando no exit tentando replicar o que o Guilherme Benchimol fez ou o que o Davi Velas fez ou enfim todos os outros empreendedores de sucesso aí fizeram a aula com a Amamentemor enfim assim a minha experiência com isso é assim o foco do empreendedor é no problema que ele está se propondo a resolver na criação de valor a captura de valor vai ter a consequência de um trabalho de criação de valor bem feito então é claro que você também não pode desprezar completamente o laudo de captura de valor porque senão você faz besteira no seu cap table que eu já fiz então é importante você saber como gerenciar o seu cap table é importante ter um caminho para ser uma empresa que consegue capturar o valor do cliente e reter esse valor e fazer isso com enfim com caixa com 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 todos os termos bonitos que existem hoje no linguajar do empreendedor mas assim foco no que você está resolvendo e como você cria valor e como você consegue capturar esse valor o exit é uma consequência de um trabalho bem feito faz sentido faz sentido e para vocês o negócio de de merger foi o motivo atrás foi simplesmente crescer mais rápido foi esse o principal motivador a gente teve uma oportunidade de um momento onde o mercado tinha de novo ponto do risco o mercado tinha uma percepção de risco colatividade mais alta a gente teve uma oportunidade de efetivamente forças e capturar mais valor partindo da premissa que não concorrendo um com o outro diretamente no mercado muito grande consolidando e se colocando como a principal empresa desse espaço conseguiria capturar muito mais esse valor e crescer valor muito mais rápido então assim muito rapidamente o Sandro conseguimos perceber que como a gente tinha feito empresas diferentes por design a gente era muito complementar e nós dois somos muito complementares como empreendedores como sócios o Sandro carrega muito mais do lado financeiro tem um background muito mais forte em finanças e enfim estruturação de projetos financeiros e tudo tem um background muito mais técnico muito mais voltado para esse guiais tecnológico e essa complementariedade entre a gente a gente enxergar isso como uma posição muito diferente poxa que chato a gente pode enxergar essa posição muito diferente e que bom que a gente consegue fazer duas coisas diferentes ao mesmo tempo então acho que para a gente esse foi o grande racional ali por trás da fusão mas é um processo que ele é não trivial não é um negócio eu brinco que tem coisas que foram feitas para dar errado naturalmente e que você tem que investir tempo constantemente nelas para que elas continuem dando certo então assim a fusão é uma delas criar um projeto naturalmente vai dar errado se não fizer nada então você tem que fazer coisas para que o projeto fique sempre dentro do eixo é tipo um trabalho contínuo um trabalho contínuo como é relacionamento um trabalho contínuo se separa e se dá errado faz total sentido outra pergunta que a gente sempre tem no podcast tem livros eu já mencino alguns mas tem alguns outros que influenciam você e livros que você recomenda tem e números recentemente a gente tem lido eu recomendo todo o time de liderança da Open Ler o livro do Ernst Shackleton da viagem que fez eu li na faculdade é um livro sobre liderança e como lidar com situações difíceis que é acho que uma referência é um livro de leitura muito fácil super bom de ler é uma história incrível então acho que um livro que todo empreendedor deveria ler sobre resiliência liderança e tudo gosto muito tem um livro que eu estou lendo que chama Talk que é um livro sobre como comunicação dentro da organização é importante como você inspira os seus talentos dentro e fora para juntarem a você numa missão então todo fundador de empresa tem que ser o principal comunicador da missão do que a gente está se propondo a fazer e montar o storytelling não o storytelling no sentido negativo mas o storytelling no sentido a gente está mudando um projeto o projeto precisa ser entendido contado como se constrói essa história essa visão toda como ela se conta então esse livro é bastante bacana nesse sentido tem um dos outros livros para fechar um chama Nudge Nudge eu ia falar é bacana não sei como é o nome dele em português mas é um livro muito legal sobre essas questões de comportamento que a gente falou aqui um pouquinho que são bem bacanas e o Think Fast and Slow Daniel Kahneman que é super legal legal cara bom tem uma mensagem final que você poderia passar para quem está escutando que você gostaria mensagem para empreendedores que estão tentando replicar sucesso e crescer suas próprias empresas eu diria que primeiro não replicar o que os outros fizeram porque não necessariamente vai funcionar para você então acho que use as outras experiências para aprender e não correr os mesmos erros mas descobre o seu caminho individual acho que cada um de nós tem um caminho individual eu não me imagino hoje em dia sendo outra coisa que não um empreendedor eu acho que o país precisa de empreendedores de gente que está criando valor está construindo valor como a gente falou está making money está criando riqueza e efetivamente se preparem para uma jornada que vai ser longa com altos e baixos mas incrível então assim acho que é procurem quem pode apoiar quem pode inspirar mas sim é uma jornada que eu não trocaria por nada fantástico cara Rafael Pereira da Open Co muito obrigado pela participação aqui na XC Talks foi um prazer conversar com você isso foi meu Brian obrigado a todo mundo obrigado sou o Brian Beniocho diretor na XC Talks espero que você tenha gostado desse episódio da XC Talks para não perder próximos episódios dar aquele seguida no seu aplicativo de podcast e procura a XC Talks online nas redes sociais e em nosso site xc.com a gente se vê no próximo episódio a gente